Jesus viveu A morte Ele venceu A morte Ele venceu Me fez viver Me fez filho Me fez filho de Deus Me fez filho de Deus Jesus vive novamente, vamos Jesus vive A morte Ele venceu A morte Ele venceu Me fez viver Me fez viver Me fez filho de Deus Me fez filho de Deus A morte não A morte não o segurou A morte não o segurou E também não vai me segurar E também não vai me segurar Pois meu Redentor me chamou Pois meu Redentor me chamou Para eternamente o adorar Para eternamente o adorar A morte não o segurou A morte não o segurou A morte não o segurou E também não vai me segurar E também não vai me segurar Não, 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 não Pois meu Redentor me chamou Pois meu Redentor me chamou Para eternamente o adorar Para eternamente o adorar Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te adorar Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo te adorar A morte não o segurou A morte não o segurou A morte não o segurou E também não vai me segurar E também não vai me segurar Pois meu Redentor me chamou Pois meu Redentor me chamou Para eternamente o adorar A morte não o segurou A morte não o segurou E também não vai me segurar E também não vai me segurar Pois meu Redentor me chamou Pois meu Redentor me chamou Para eternamente o adorar Eu amo te adorar Eu amo te adorar Eu amo te adorar Ao Deus ser Jesus Eu amo te adorar 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 Eu amo te adorar